Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Gente, não podia deixar de mostrar pra vocês essa magnífica floração da minha Brasila Hélia purpurata. Linda! Se eu não me engano, ela é estriata, eu não lembro, gente. Não sei dizer se é ou não é. Mas olha só, abriu as seis florações perfeitas, perfeitas mesmo. Linda, um espetáculo. Olha só, coloquei ela aqui na minha escada, tirei ela de lá da chuva, tá? Coloquei ela aqui pra me aproveitar mais as florações e dizer pra vocês, né, sobre ela, né, como que eu fiz esse plantio, de onde eu comprei, né, como vocês sabem, eu não vou falar mais de onde eu compro as minhas orquídeas, não vou pra não, entendeu, pra não gerar mais nada. Então, assim, comprei pela internet, né, essa lindeza. Ela veio linda, tá, com duas espadas aqui, ó, essa e essa. E comprei sem identificação, tá, e a pessoa não sabia qual que era. Ela falou que tinha um labelo vermelho, roxo, não lembro. E, mesmo assim, eu comprei porque eu sou apaixonada pelas purpuratas, né. Eu acho uma planta super linda, fácil de cuidar, não tem frescura, né. Então, assim, é uma catleia que eu me identifico demais, que eu gosto demais, tá. Então, assim, eu resolvi plantar ela nesse substrato aqui, ó, que é casca de pinos, britas e esfagno. Muitas pessoas me perguntam assim, linda, qual que é o substrato? Meu substrato é esse aqui, gente, ó, brita, casca de pinos e esfagno. Eu uso mais brita do que casca de pinos e esfagno pra quê? Pra dar uma boa drenagem, pra não ficar muita água alojada nas raízes, pra não dar podridão, tá. Como minhas plantas ficam no meu orquidário, então eu não tenho lugar pra mim tirar elas quando estão chovendo, quando está chovendo, tá. Então, eu deixo elas sempre lá no meu orquidário, não tenho espaço coberto pra mim estar colocando elas. Então, eu coloco brita, né, mais brita do que o esfagno e a casca de pinos pra não vir apodrecer ou encharcar as raízes, né. Meu marido fez esses cachepô aqui, ó, de filtro de caminhão, tá. Se eu não me engano, tem aqui no canal como que ele fez. E eu resolvi plantar ela e uma outra catleia que tá lá no orquidário, que também tá com espata, tá. Então, ela gostou demais, 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 demais aqui. E eu achei super interessante, porque ela se adaptou super bem ao lugar, né. E não abortou as espatas, porque quando eu comprei, elas já vinham com espatas, tá. Ela veio desenvasada e assim que chegou, eu fiz o replante e ela não sentiu, tá. Então, assim, ó, ela não mudou de cor, já tem um ano, acho que um ano ou oito meses que eu tô com ela, tá. Ela tá do mesmo jeito que veio, não teve nenhuma mudança, tá certo. Nenhuma mudança e as flores abriram perfeitas, ó. Sem nenhuma modificação, sem nenhum problema, sem nada, nada, gente. Ela abriu perfeita, tá vendo. Então, assim, eu não tive problemas em replantar ela, porque ela já estava com espata, ela não ia sentir. Então, a espata não estava madura ainda, então ela ia vir super bem como veio, né. Olha que labelo lindo, gente. Então, quando chegou, o vaso já estava pronto, esperando por ela, tá. O vaso já estava pronto, esperando por ela, já tinha já reservado. Então, assim que chegou, eu hidratei as raízes, tá. Eu não hidratei outra coisa, né, o vegetal nem nada. Eu só hidratei as raízes, tá. Eu fiz o quê? Coloquei um pouco de ceacrópia na água e deixei ela, né, por 20 minutos. Tirei, deixei secar e depois eu fiz o replante com as raízes já secas, tá. Sem estar molhada, sem nada. Muitas vezes eu faço isso, né, mas quando eu estou querendo replantar, eu já deixo já o substrato de molho, tá. A casca de pinos eu deixo de molho e o esfagno no ceacrópia, tá certo. Para eu, para, eu vim replantar as orquídeas quando eu não hidrato as raízes. Então, esse foi meu modo de cultivar, né, todas as minhas orquídeas. Eu faço isso, eu não tenho restrição, tá certo. Eu acho que dá super certo comigo, então eu não tenho o que falar. Eu não uso o ceacrópia nas folhagens em nenhum lugar, tá. A única coisa que eu faço é deixar elas ir se hidratando as raízes no ceacrópia, tá certo. Ou o substrato quando eu vou replantar. Já deixo o substrato de molho e já faço o replante com elas, tá. Corto um pouco as raízes, não corto muito, mas eu corto, tá. Vou ser muito sincera com vocês porque eu sou muito sincera. Eu corto, tá, e faço meu replante. Muita gente fala assim, ah, mas não pode cortar raízes. Gente, vai de cada um, tá. Eu corto, não tenho problemas. Minhas plantas nunca, nunca, nunca ficaram prejudicadas, tá bom. Então esse é o meu modo de cultivar as minhas catleias, minhas laelhas, entendeu. Eu sempre estou cortando um pouco das raízes pra não colocar muitas raízes no vaso, tá. Porque ocupa muito espaço. Então esse é o meu jeito, esse é o meu modo de cultivar. Espero que vocês compreendam, cada um tem o seu modo, né. E esse é o meu. E vocês estão vendo aí no meu orquidário o super resultado, né. Meu orquidário sempre está florido, sempre está com flor, né, sempre está com espata. E isso é o que importa pra mim, tá. Então eu recebo muitos, mas muitas mensagens, comentários, de pessoas que querem saber o meu modo de cultivo. Então, gente, meu modo de cultivo é esse. Espero que vocês tenham gostado, que gostem, porque é um cultivo muito simples, tá. Simples de verdade, eu não tenho frescura. E é o resultado desse aqui, ó. Tá. Muitas plantas bonitas, muitas orquídeas floridas. Tenho plantas feias? Tenho, não vou dizer pra vocês que eu não tenho. Eu acho que todo mundo deve ter alguma plantinha feia no seu orquidário, né. Que não está indo, que não está dando certo. O rim sempre está mudando. Como eu também tenho. Mas são poucas, tá. Eu tenho até que mostrar pra vocês algumas. Mas é tanta coisa que eu tenho que mostrar, que eu acabo esquecendo de mostrar as que realmente tenham dificuldade. Ou não. Que eu acho que até agora eu não tive dificuldade com nenhuma orquídea. Orquídea, né. Eu acho, não sei. Eu tenho ainda uma brifrenária pra mim fazer o meu replante, que eu comprei lá na exposição. E ainda não tive como fazer esse replante. E estou pretendendo fazer. Não sei se eu vou conseguir, porque... Não sei como que é o cultivo dela, mas eu vou pesquisar e vou mostrar pra vocês. Mas eu acho que é como essa daqui, tá. Não tem nenhuma frescura, nem nada. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa linda floração. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo!